Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Com o protagonismo do Parlamento Catarinense, os 35 anos da Constituição do Estado estão sendo celebrados no Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, que foi aberto oficialmente na manhã desta quinta-feira. O evento, com mais de mil inscritos, é promovido pela Assembleia Legislativa em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais e ocorre no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, até esta sexta-feira. A abertura contou com a presença de autoridades e lideranças de diferentes estados brasileiros, entre legisladores estaduais, representantes do Poder Judiciário, advogados e estudantes de direito. Nós estaremos debatendo eficácias, o momento que vive a Constituição Federal, frente às demandas da nossa população. Estaremos trabalhando também a Constituição do Estado de Santa Catarina, vários temas envolvidos a controle público das ações dos nossos gestores e com palestrantes renomados para tratar esse assunto. A Penas Santa Catarina está realizando esse grande evento, que é uma demonstração da fortificação da nossa democracia no Brasil, porque desde 1980 nós temos a nossa Constituição Federal e no ano subsequente foram feitas as Constituições Estaduais. O evento é muito importante, tendo em vista também a longevidade que esta carta, tanto a Carta Cidadã de 88, como também as cartas estaduais, em especial a daqui de Santa Catarina, tem tido ao longo desses 35 anos. Vários aperfeiçoamentos foram passando a ter, muitos melhoramentos, tivemos várias emendas que foram apresentadas e a gente vem com isso agora fazer com que essa discussão possa trazer tanto o brilho daqueles que a escreveram originalmente, há 35 anos atrás, como também dos constituintes originários. Deputados que participaram da elaboração da Constituição Estadual de 1989, participaram da primeira palestra do Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. Com a mediação do deputado Marcos Vieira, eles contaram suas experiências na elaboração do documento, que completa 34 anos, em 2024. Participaram Ivan Razzolin, Júlio Garcia, Mário Cavalazzi, Paulo Afonso Vieira e Nelson Locatelli. Eles destacaram a importância da participação popular no processo, bem como o momento histórico que o país e o Estado viviam, com o processo de redemocratização iniciado nos anos 1980, após o regime militar. Antes de palestrar no Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, o ex-presidente da República, Michel Temer, participou de uma entrevista coletiva no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa. Acompanhado do presidente da UNALI, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, deputado Sérgio Aguiar, e do presidente da Alesc, Mauro de Nadal, o ex-mandatário defendeu uma maior autonomia para que os estados possam legislar sobre assuntos de interesse local. Ele também falou sobre a Constituição Federal, da qual participou da aprovação como deputado constituinte, e de temas como a relação do Brasil com os Estados Unidos após a vitória do presidente eleito, Donald Trump. Quanto mais você transmite autonomia aos estados, você e aos municípios de igual maneira, você fortalece a união. Acho que isso é que tem que ser feito. A Constituição Federal e o Brasil de hoje. Este foi o tema da palestra ministrada na manhã desta quinta-feira pelo ex-presidente Michel Temer, em meio às atividades programadas para o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo. O evento contou com a mediação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que na abertura fez uma apresentação sobre a formação profissional e política de Temer, destacando pontos como sua atuação na área do direito constitucional e a participação como deputado federal durante o processo de elaboração da Constituição de 1988. Em sua exposição, Temer, que exerceu a presidência do Brasil entre 2016 e 2018, deu especial destaque à sua experiência como deputado constituinte quando participou de diferentes comissões encarregadas do recebimento e análise das propostas, bem como da revisão e sistematização do texto final. Nós temos uma visão equivocada de que quem produz a Constituição é o constituinte e não é. O constituinte é mero representante. Não é sem razão, não é, presidente? Que logo no preâmbulo da Constituição está dito Nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, promulgamos a seguinte Constituição. Ou seja, e com isso eu quero significar também que a vontade do povo está expressada no texto constitucional. Na tarde desta quinta-feira, o Congresso de Direito Constitucional e Legislativo debateu o municipalismo ressuscitado pelas urnas. Para falar sobre o municipalismo e ideologia política que busca maior autonomia dos municípios por meio da descentralização da administração pública, o Congresso recebeu o chefe de gabinete da presidência da LESC, doutor André Luiz Bernardi, e a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Maria do Rossio. Cada deputado estadual aqui do Parlamento, ele é um defensor das causas municipalistas. O Legislativo, ele é um instrumento que leva o Executivo às demandas municipalistas. Então eu fiquei muito feliz de poder trazer esse tema aqui para o evento, e mais feliz ainda por ouvir esse tema municipalista, não de quem é agente do Executivo ou do Legislativo, mas o tema municipalista hoje vai ser trazido ao Congresso por uma operadora do Judiciário e do Eleitoral, que é a nossa presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina. A questão das distribuições de competências, distribuição de recursos dos entes federados, da União Estado e Municípios, a forma de redefinir essas questões, que deve ser discutida e alterada no decorrer do tempo. Outra palestra, realizada ao longo do primeiro dia de Congresso, debateu o controle externo do Tribunal de Contas. Foram convidados para falar o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Irneus de Nadal, e o corregedor-geral do TCE de Santa Catarina, Adicélio de Moraes. O tema que nos foi oferecido é exatamente o tema do controle externo, tema que hoje exerço com o ministro do Tribunal de Contas da União. E é um tema muito importante, que está vinculado na essência ao processo legislativo, na medida que o titular do controle externo é o poder legislativo. E os tribunais de contas colaboram com as assembleias e com o Congresso Nacional, no nosso caso. Então, vamos abordar aqui os aspectos modernos do controle, demonstrando como o controle evoluiu nos últimos anos. Nós vamos tratar, principalmente, da nova ordem que estão inseridos os tribunais de contas do nosso país e também é uma nova fase nos tribunais de contas no mundo todo. Vamos mostrar como era a atuação dos tribunais de contas há alguns anos atrás, mais voltada à ação fiscalizatória e punitiva, mas depois, com a evolução, a própria sociedade evolui, nós estamos atuando agora, nesse momento, sem abandonar essas competências que eu acabei de referir, mas mais na governança pública. Vou falar um pouco sobre esse novo tribunal de contas, que se caminha para cada vez mais um tribunal da governança pública, no caso, o tribunal da governança pública catarinense, que é um órgão de controle que, por meio de um novo paradigma de controle, superando tradições de um controle meramente formal e caminhando num controle de resultado mais substantivo, procura cada vez mais voltar o seu olhar para o cidadão. O Congresso de Direito Constitucional e Legislativo também teve palestras sobre temas como controle da constitucionalidade das normas estaduais, além de hábias corpus e controle da legalidade na persecução penal. Ao longo da tarde, foi debatida a contribuição do Legislativo na prevenção à violência contra a mulher e o papel da defensoria pública na proteção e defesa dos direitos das mulheres catarinenses. O controle das normas, principalmente das estaduais, significa dar força à Constituição, tanto a Constituição Federal, na questão das normas federais, como a Constituição Estadual, na questão das Constituições Estaduais. E isso, as Assembleias, tem um papel incrível. Um papel incrível por quê? Porque ela também faz o controle preventivo e eles também são sujeitos ativos de entrar com as ações para que o ordenamento estadual se coadune, principalmente com as Constituições Estaduais e a Federal. Falar da importância do habeas corpus, da legalidade e todas as consequências que ele traz, inclusive as mudanças que têm ocorrido nos tribunais do entendimento com o doutor Alberto Toron, também é uma grande oportunidade para que a gente possa trazer esse conhecimento para cá, para nós, mas também apresentar isso. Hoje nós vamos conversar sobre o habeas corpus, mas em uma faceta diferente dessas que as pessoas costumam trabalhar. Nós vamos falar do habeas corpus a partir do ângulo da proteção, da legalidade da ação penal, da legalidade da persecução penal, enfim, do respeito ao devido processo legal. Nós convivemos com uma violência estrutural. Essa violência estrutural, ela não se derruba por leis, apenas por leis. Então a gente precisa discutir isso e a Assembleia Legislativa tem sido muito protagonista, inclusive em âmbito nacional. Nós vamos encontrar aqui no Brasil pesquisas muito relevantes, que já tem mais de 10 anos e que vão perguntar para as mulheres por que, por exemplo, elas ficam em uma relação violenta. E há uma diferença muito grande entre a resposta das mulheres e o que a sociedade pensa em relação a isso. E quando a gente vê a resposta das mulheres, quando elas são perguntadas por que elas ficam em uma relação violenta, o que mais aparece, na verdade, aparece em três respostas principais. E uma delas, que é muito recorrente, é medo de vingança do agressor. Hoje a Defensoria Pública em Santa Catarina atua tanto na assistência individual de mulheres em situação de violência que buscam a instituição para ter orientação sobre os seus direitos, para pedir medida protetiva de urgência, acompanhar esses processos, tanto das medidas protetivas quanto das ações penais instauradas contra o autor da violência, mas também para ajuizar outras ações que possam contribuir para romper o ciclo da violência. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!